Certo, então esse aqui é o site vina.scripts.edu, aqui você pode baixar o programa, vem aqui em download, baixa a versão do seu sistema operacional, vamos baixar aqui a versão para o Windows. Você executa o programa, o código, aqui eu vou instalar na pasta vlindos. Essa é uma localização que você consegue achar facilmente, certo, e já está instalado, é muito simples. Nós não vamos usar o programa em si, nós vamos usar esse programa dentro do programa Quimera, certo? Aqui está aberto o programa Quimera, nós vamos ter que soltar aqui um ligante para a gente trabalhar. Então, a gente vai usar o receptor mostrado aqui, o receptor HMG coenzima arredutase, na verdade, aí em cima, HMG coenzima arredutase, que está complexado aqui com a torvastatina. O que a gente vai fazer, essencialmente, a gente vai tirar a torvastatina que já está no sítio aqui, que mostra a estrutura da torvastatina, que é o ligante com o código 117, a gente vai remover e colocar novamente a torvastatina para ver se a gente consegue reproduzir esse resultado aqui, que é um resultado experimental, certo? O código desta proteína é um HWK, vamos baixá-lo. Aqui está a proteína. Vamos ver aqui, nós temos várias cadeias aqui desta proteína e o ligante é o 117, mais temos quatro deles aqui, certo? A gente só precisa trabalhar com um apenas. O que a gente vai fazer, essencialmente, é isolar um dos ligantes para poder trabalhar com mais facilidade aqui no sítio. Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar nada. Então, em um ligante só, você vai clicar no Ctrl, clica em um átomo só, aperta para cima, o ligante vai ser selecionado, só um dos ligantes vai ser selecionado. Então, você vem em Select Zona, aí você coloca aqui esse parâmetro, OK, aí você seleciona em volta do sítio, aperta para cima, para cima de novo, aí você seleciona somente as cadeias envolvidas com a interação, as outras cadeias não interessam. Então, a gente vai selecionar, inverter a seleção e apagar os átomos, certo? Então, aqui a gente tem um ligante, um ligante para poder trabalhar. Aqui é a torvastativa, certo? Então, é essa região aqui que a gente vai trabalhar. Esse ligante aqui, ele não é do nosso interesse, certo? Aqui está mostrando as interações dele. Vamos apagar, certo? Se você quiser, se você quiser, a gente pode mostrar as superfícies e ver aqui o sítio que ele interagiu, certo? Então, esse é o sítio que ele interagiu. Então, a gente vai colocar o nosso ligante à torvastatina aqui. Aqui no Marvin, eu já tenho a torvastatina, certo? Então, a gente pode selecionar o nosso ligante, copiar com o Smile e construir o nosso ligante aqui. BuildStructure. Vou colocar aqui. Vou chamar de Ato. 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 Aplicar. Vou fechar. Então, o ligante está aí. O ligante apareceu em um lugar aleatório. Qualquer aqui. Não tem importância que ele está aí dentro da proteína, mas aqui não é o sítio de interação. Ele apenas apareceu nessa posição. A gente pode ignorar esse erro, essa interação aqui que é falsa. E a gente vai colocar esse ligante aqui na região correta. Então, aqui vem ferramentas. Surface by de análises. Vai vir em autodocvina. Vai abrir essa janelinha aqui. Nos executáveis, você tem que localizar o vinho aqui. Local. Browser. Aí a gente vai procurar o programa. Essa é a minha localização. Você coloca... Você tem que apontar para esse vinho.exe, ok? Então, isso aqui vai apontar para a localização do seu programa que você instala no computador. O que a gente precisa agora é criar uma caixinha que vai delimitar a região que vai ser feita a busca da interação. Vamos colocar aqui o receptor sendo a proteína e o ligante sendo o nosso smile, certo? Vamos salvar. Fiz aqui uma pasta. Vou chamar de bloquinha. Então, eu vou gastar aqui. Essa é a posição que vai sair. Vamos criar uma caixa inicial aqui. Um tamanho. 10, 10, 10. Então, ela ficou aqui. A gente precisa deslocar essa caixa para esse local do sítio. A gente marca essa opção. A gente vai clicar com o botão do meio do mouse. Uma face, outra face, outra face e a gente vai colocando um tamanho compatível com o tamanho do sítio. Essa caixa aqui parece interessante. A gente olha de todos os ângulos e a gente vê se está OK. Uma vez feito isso, você coloca OK e vai ser feito o ancoramento. Certo? Esse processo demora um pouquinho. Vou acelerar aqui o tempo. O que você quer que apareça é aqui o running. Então, tudo está correndo OK. Certo. E aqui é a resposta final depois que aparece o score que eu mencionei. menos 9,4 kcal por mol. E quando você vai modificando, você vai vendo outras conformações. Certo? Essa aqui sendo a mais estável. O que a gente precisa saber é se essa conformação prevista pelo computador é similar à conformação real para essa proteína. Vou colocar aqui as cores de branco para ser mais fácil de visualizar. Certo? Então, para eu conferir se está tudo OK, eu poderia abrir novamente o pdb real. E aí eu poderia ver se estava tudo no local desejado. Vamos novamente baixar o nosso pdb. que é o 1 hwk. Isso. Então, aqui aparecem as duas conformações. Reparem. Então, aqui em verde é a minha estimativa computacional e em magenta aqui é a conformação real. Reparem que a gente tem um alto grau de similaridade entre essas duas conformações. Então, o computador consegue prever com bastante eficácia como seria a interação de uma molécula real dentro do receptor. Então, se isso aqui tivesse sido feito no laboratório de computação, se fizesse o teste experimental, você não teria essa daqui. Então, são coisas muito parecidas. Então, esse é o doping. Certo? As outras conformações são bastante diferentes. A melhor conformação é a que mais se assemelha a uma conformação real. OK?